Humberto Carvalho por ter ordenado e organizado esse ato. E em cumprimentar o presidente. Bom dia. Temos um tempo exíguo. Para que possam adquirir os necessários e suficientes meios para viver digno. Tivemos, entretanto, um período em que mentiras passaram a ser usadas intensamente com o objetivo de provocar medo nas pessoas de boa fé e afastá-las do apoio a uma candidatura que justamente mais as defende. Por isso, senti a necessidade de reafirmar meu compromisso com a liberdade de culto e de religião em nosso país. Uma família, quando sai de casa para ir para uma igreja, seja católica ou evangélica, a pessoa não vai para escutar um discurso político, a pessoa vai para orar. A pessoa vai para assumir mais compromisso com Deus, mais compromisso com a sua família. Honra aos pobres, às viúvas e aos órgãos e que nós estamos com esse projeto. É pouco diante do compromisso que eu tenho com a verdade nesse país. Essa carta é pouco diante do que eu acho que a gente pode fazer pelas crianças desse país, pelos trabalhadores, pelos aposentados, na luta contra o racismo nesse país. Por isso, por isso, é que eu tenho dito, é que eu tenho dito que se preparem, porque vai ter muita mudança nesse país. Que ajude as crianças, os pais, as mães, que não tenham mais mentiras. Mentiras. Mentiras.